Café! 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 Natura Cereais. Que meleca é essa? Parece comida de prisão medieval. É cereal. É cereal de verdade. Qual o problema dos Smash Mellons? Eu li o quadro nutricional. Isso faz tão mal que quando fizerem 13 anos, seus queixos duplos vão bater nos gorduzelos. Pelo menos o mascote não parece um bode cowboy com pressão alta. Por favor, senhora mamãe, esse cereal é tão sem graça que se fosse um filme seria dinamarquês. Sinto muito. Os Smash Mellons vão pro lixo e acabou. O quê? Obrigado, mãe, por ter coragem de nos dizer não às vezes. Um dia vou me lembrar de momentos como esse dizer... Eu tive uma boa mãe. Oh, filhinhos. Amo vocês. Legal. O que tem aí? Não muito. E você? Tá bem. Não acho que vamos ver os Smash Mellons nunca mais. Então vamos curtir esses. Como? Nos exercitando enquanto comemos. Assim o sangue vai pra cabeça e dá mais onda de açúcar. Tá sentindo alguma coisa? Só refluxo mesmo. Se a gente comer e ficar de cabeça pra baixo, o açúcar vai pro cérebro mais rápido. Não vá abandonando. Certo. A gente come pelo olho e é bem mais perto do cérebro. Então o açúcar vai fazer efeito mais rápido. A gente tem que esfregar. Não, bobo. Desse jeito. Tá sentindo? Não. Eu também. Isso seria um incrível. Quem inventou ele? Esses umas pessoas inventam tudo. Tipo, em algum lugar um cara tava sentado e inventou um bigode. Então um dia um cara fez leite azedo no chão e pensou... Ei, isso tem cheiro de pé. Eu devia provar. Pum! Inventou o queijo. O que vamos inventar? Não sei. Importa se fizermos algo da vida? Acho que não. Olha os pombos. Eles não fazem nada nunca. É, eles vivem pra quê? Qual o sentido da nossa vida? Eu vou encontrar! Eu vou ajudar! Assim que eu achar um jeito de me livrar das algemas e dessa coisa no meu bumbum! Cara, essa é uma grande questão. Qual o sentido da vida? Quem poderia responder essa questão? Bem, ninguém aqui. Melhor perguntar por aí. Meninos! Esperem! Eu tenho uma resposta! Meninos! Eu tenho uma resposta! Esperem! Eu tenho uma resposta! Larry, qual você acha que é o sentido da vida? Trabalho! É importante ser útil! Olha pra mim! Tenho tudo planejado! Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir! Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir! Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir! Me toma resulta, como é que vem a vida que você pensa que tá fazendo uarr! Bom, parece funcionar pra ele, mas acho que a vida pode ser mais do que isso. É, pode ser. Sabe, eu acho que o sentido da vida é ser bom para os outros, porque se você ajuda alguém, um dia ele pode ajudar outra pessoa e o mundo vai ser um lugar melhor. Certo, acabamos com suas coisas. Agora vamos acabar com você. Por favor, deixa eu ajudar. Por favor, um pouco de caridade. Me ajudem. É, caridade começa em casa, que é pra onde vamos agora. Mãe, qual é o sentido da vida? Essa é uma pegadinha, eu acho que deve ser. Destruir os inimigos, velhos aos seus pés e ouvir os ramentos sofridos de suas mulheres. Ou ter uma família é quase a mesma coisa. Qual o sentido da vida? Tá bom, eu dediquei a minha vida a agradar os meus sentidos. Uma sensação de total satisfação e prazer é a forma mais elevada da existência. Parece uma desculpa pra se empanturrar. É, é mais filosoficante. Você parece filosófico com essa toga. Isso não é uma toga, é um babatô de corpo inteiro. Não é exatamente inteiro, infelizmente. Ah, o quê?